Que legal, que legal! Quem é esse daí? Quem é esse aí? O que que é? O que que é? Ah, não tem nada? Olha, eu quero mandar um abraço aí pro pessoal que tá ligado conosco no Eclético Drinks, não é não? É Eclético Drinks Pixaria, lá na Lagoa, né? Com o feriadão aí, né? Você tem esse boteco maravilhoso, você curtir na Rua Projetada 1, Lagoa Ponta do Farol. Você tá vendo aí, ó? Na Rua Projetada, que legal! E abraçar o pessoal também aí da Mardocera, né? O gordinho que tá saudável, cheio de vida, o gordinho, né? Eita, gordinho, cheio de vida, saudável, né? Mardocera, melhor água, né? Abraçar o pessoal aí das Casas Vidal. Casas Vidal são mais de 50 anos de história, né? Rua Grande, Rua de Santana, Cloama e no Monumental, né, não? Casas Vidal! Vamos chamar o Zumbido? Joga o Zumbido no ar, vamos lá! Joga lá! A caminhada até São José de Ribamá virou tradição no festejo, mas segue até o dia 10 de setembro com vasta programação. Amemos o Padroeiro do Maranhão, quer ver? Veja aí! Uma prova de fé e devoção a São José de Ribamá, o Santo Padroeiro do Maranhão. Os romeiros percorreram 22 quilômetros pela MA 201 até a cidade baldeária. A imagem seguiu todo o percurso em um andor. Sob do trio, as palavras do padre abençoava a multidão. Você traz no coração muitos pedidos e louvores a Deus através do Padroeiro de São José de Ribamá, como você. E como você, Romero, está me seguindo, caminhando conosco através dos meios de comunicação. Todo aquele que quer ser fiel a Deus, quer servir a Deus, tem São José, um grande homem, um pai de família, um grande servo. Então essa Romaria, com a imagem de São José, tem esse profundo sentido para nós. A grande Romaria reuniu mais de 150 mil pessoas. Gente de todos os cantos desafiou o cansaço em nome da religiosidade. Agora em janeiro, no mês de janeiro, eu passei por uma cirurgia fina, né? Aí, nesse momento bem difícil, eu pedi a São José, Nossa Senhora, que me desse a graça de que eu tivesse uma boa recuperação. Em relação a Deus, eu estou pagando agora pela promessa que eu pedi a São José. Sacrifício que valeu a pena para Luciléia. Descalça e vestida de branco, ela equilibrava um tijolo sobre a cabeça. Hoje eu estou aqui tão feliz porque meu São José de Ribamá realizou o meu sonho. Estou pagando minha promessa e vou pedir outra promessa, vou pedir outra. No próximo ano eu vou estar aqui de novo, com os poderes de Deus, com o São José de Ribamá. Fátima seguia firme. Um problema envolvendo drogas na família foi resolvido graças à sua fé. Eu fiz uma promessa sobre negócio de droga, né? Na família, e graças a Deus a graça foi alcançada. A caminhada até São José de Ribamá virou tradição no festejo, que segue até o dia 10 de setembro com uma vasta programação. A Missa Campal foi celebrada na Concha Acústica. O padre Cláudio Roberto iniciou a celebração por volta das 4 horas da manhã. Uma multidão acompanhou tudo da praça, para mais orações e louvores. Eu não estou nem um pico cansada. Foi maravilhosa a caminhada. E assim eu peço para outros devotos, se quiserem participar da caminhada, que venha. Traga sua família. É maravilhoso. Legal, né? São José do Ribamá, né? Que proteja o nosso prefeito, o professor Luiz Fernando Moura da Silva, que continua fazendo um trabalho muito legal, reestruturando e reconstruindo a cidade. Prefeito Luiz Fernando. Isso aqui é verdade, não é não? Tudo bem. O que é o Instagram da Assembleia? O que é que tem de novidade? O que é? Deputado Estênio Rezende, cumprindo uma agenda junto ao governador do Estado, não é não? Cumprindo uma agenda, não é? Que legal, cara. O Instagram da Assembleia é um braço ao poeta Carlos Alberto, da nossa Assembleia, não é não? Que legal, não é não? Hein? É, você... Quem é isso aí? Quem é isso aí? Quem é essa? De onde é... Ingrid, de onde é? De canto? Cantanê, de Ingrid, com palitinho na boca e com o óculos todo invocado, não é, Ingrid? Rapaz, toda invocada, não é não? Quem é mais? De onde é essa daí? São Luís do Maranhão. Amo o seu programa, obrigado, obrigado. Amo a minha difusora. A difusora é que é legal, a emissora de 53 anos, tá? Amo a minha difusora que você vai estar bem na fita e no vídeo, não é não? É muito legal, não é não? Muito legal, legal. Olha, eu quero mandar um abraço para o pessoal de Presidente Dutra, né? E lembrar que esta indústria, que nasceu aí em Presidente Dutra, ela está em toda a rede do supermercado Matheus e outros supermercados, não é não? Meu querido amigo Pabllo, confira só, vamos lá. Uma escolha certa pode mudar muita coisa. Olha o Juninho, nem parece tão bagunceiro. O maridão parece mais relaxado. A Rafa agora ouve o que eu falo. E até minha vizinha está parecendo mais simpática. Porque roupa limpinha e cheirosa é outra coisa. Sabão em pó Nutrilar com tiramanchas. Roupas mais limpas e perfumadas por muito mais tempo. A sujeira não dá trégua. Resolva rapidinho com o Nutrilar.